Olá, olá turminha da bioestatística, vamos lá dar continuidade? Então gente, olha só, na nossa última aula eu mostrei para vocês como que a gente pode usar um gerenciador de planilhas para criar um gráfico extremamente útil para entender os nossos dados, para entender uma variável quantitativa que era o histograma. Na verdade isso faz parte de uma pequena sequência de aulas nas quais a gente quer explorar o uso de um simples gerenciador de planilhas como o gerenciador de planilhas do Google para trabalhar com um pouquinho de estatística. Como eu mencionei, não é a melhor alternativa para se trabalhar com estatística, mas ela acaba se encaixando bem dentro das potenciais limitações de um período letivo remoto e acaba sendo útil. É interessante todo mundo pensar, e eu acho importante eu deixar esse recado e reforçar essa ideia que vale a pena e eu acho fundamental, essencial que vocês em um outro momento aprendam a utilizar, dominem um ou mais softwares dedicados a análise de dados que sejam adequados para vocês. sejam softwares extremamente poderosos como o R, mas que vão exigir um pouquinho mais o aprendizado ou softwares mais simples. Na verdade eu acho que eu já devo ter mencionado isso quando eu falei sobre diferentes possíveis softwares que vocês podem escolher, que no fundo o melhor é o que atende ao que você precisa. Então se você domina um software, mesmo que ele seja simples, mas ele faz tudo o que você precisa no que diz respeito a tratamento e análise de dados e gráficos e tudo mais, então ele está ótimo. Se você pode usá-lo e ele atende ao que você precisa, então excelente. Aqui a gente vai fazer o que? A gente vai dar continuidade. Nessa aula eu quero brincar um pouco mais com o gerenciador de planilhas do Google especificamente e mostrar como a gente pode trabalhar com alguns tipos de gráficos. Particularmente a gente deve focar aqui só em dois tipos de gráficos interessantes que são gráficos que vão trabalhar com a relação entre variáveis, tá bom? Então a gente vai trabalhar com a relação entre variáveis aqui utilizando o gerenciador de planilhas do Google para criar alguns gráficos simples, mas que são extremamente úteis. Bora lá? Deixa eu ir tomando minha aguinha aqui. Porque ultimamente está quente. Então bora gente. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a última planilha na qual a gente trabalhou. Eu vou reservar os dados originais da planilha em uma abinha própria. Vou chamar simplesmente de dados. Aí vocês sabem que são os dados originais. Eu já vou explicar do que eles se tratam. E eu vou logo criar uma cópia. Provavelmente nessa aula eu vou criar mais de uma cópia disso, tá bom? Para que a gente brinque um pouquinho então com esses dados. Vamos lá. Esse conjuntinho de dados é um conjunto de dados que eu criei, tá bom? Não são dados reais. Mas eu criei usando alguns tipos de simulação há muitos anos atrás. E eu tenho reutilizado eles em aulas de bioestatística porque é um conjuntinho de dados facinho de se usar e de se entender o que a gente tem aqui. Imaginem que uma pessoa, um pesquisador ou pesquisadora, um cientista, visitou uma série de fragmentos florestais, fragmentos de mata atlântica. Pode ser numa região aqui como a gente está em Alagoas, né? Para quem está matriculado na disciplina aqui, está na região. E aí, essa pessoa, ela visitou aqui no total 50 fragmentos florestais. Então, cada linha é um fragmento. Lembrando da lógica que cada linha é uma unidade amostral. E o que essa pessoa observou em cada fragmento desses, que é uma unidade amostral então desse nosso estudo? Ela primeiro observou o tipo de ambiente. Existe uma forma bastante simples de se estudar a fitofisionomia de um ambiente florestal, de um ambiente de mata, que é classificar esse ambiente como mata primária ou mata secundária. Isso é muito usado em estudos que envolvem o ambiente de mata atlântica, o bioma mata atlântica. Perceba que não é uma classificação totalmente absoluta. Ela só divide em dois tipos, é muito mais complexo do que isso, o mundo real. Mas ela é muito útil e ela funciona bem para você trazer uma caracterização rápida. O que é uma mata primária? Uma mata primária é uma mata que existe há muito tempo, está estabelecida há muito tempo, sem impactos ou sem grandes impactos antrópicos. Ou seja, é uma mata em suas condições naturais, esperadas caso você não tenha grandes impactos em torno dela. Então é uma mata bem preservada, vamos dizer assim. E o que é uma mata secundária? Aqui a pessoa optou por chamar de ambiente a variável e aí ela tem dois níveis, duas classes. É uma variável categórica, chamado primário e secundário. Uma mata secundária é uma mata que passou por grandes impactos e ela está em regeneração. Então ela é uma mata que está se recuperando de um processo de impacto, ela ainda está crescendo, boa parte das plantas estão em um processo ativo de sucessão ecológica. E se você deixar que esse processo siga, ela vai atingir em um dado momento, e esse momento pode levar muitas décadas para a Mata Atlântica especificamente, em um dado momento ela pode voltar a adquirir o status de mata primária. Então a gente está basicamente falando de fragmentos de mata que têm condições muito próximas de uma floresta mais ou menos intocada e de fragmentos de mata que são fragmentos que passaram por impactos e estão em regeneração em algum nível. Eles são mata, então você entende que aquilo é uma mata, mas não é uma mata que está então no seu estado mais comumente encontrado de forma natural. Só para falar um pouquinho do mundo real, concreto, uma das maneiras que a gente tem, pelo menos para a Mata Atlântica, isso funciona muito bem, de você saber se você está em uma mata primária ou em uma mata secundária, como que você anda lá dentro. Uma mata primária, ela normalmente vai ter um sub-bosque muito pouco denso. Você vai ter grandes árvores, elas vão ter um certo espaço entre elas, o docel é muito alto, mas você consegue andar mais ou menos livremente ali, porque você não tem um monte de coisa crescendo no sub-bosque. Enquanto numa mata secundária, você já tem algumas árvores que já podem estar ali há muito tempo, podem ter crescido, podem estar altas, mas o docel ainda não é tão alto assim, e de uma forma geral, pelo fato de ela estar no processo de regeneração ainda, no meio do caminho, digamos assim, você vai ter muita dificuldade de andar dentro dela, porque vai ter um monte de trepadeira liana, um monte de planta crescendo, um monte de arbusto, um monte de árvore que está no meio do processo de crescimento, e isso faz com que o sub-bosque fique extremamente denso. Então, normalmente, se você está em uma mata secundária, você está andando em uma trilha, você não vai andar livremente, enquanto em uma mata primária isso já é um pouco mais viável. Só então para tentar trazer uma visão bem clara do que seria isso, para quem já visitou fragmentos de Mata Atlântica, talvez isso faça sentido então. Ok, e o que são as duas outras variáveis? E essas duas são quantitativas. Essa variável, área, é o tamanho do fragmento em quilômetros quadrados. Ela nem é uma variável que foi medida em que... Os dados são hipotéticos, mas se a gente imaginasse que eles tivessem sido coletados de verdade, nem teriam sido medidos em campo, teriam sido medidos usando um mapa, uma imagem de satélite, talvez mesmo uma coisa acessível, como o Google Earth, por exemplo, no qual você poderia pegar um mapa dos fragmentos. Se você tivesse coordenadas geográficas, hoje em dia até com um celular, eu nem preciso de GPS super sofisticado, até com um celular eu pego uma coordenada aproximada com uma precisão bem razoável, aí eu poderia localizar cada fragmento num mapinha, visualizando ali no Google Earth, e depois importar aquela imagem para o sistema de informação geográfica e calcular a área em quilômetros quadrados. Então eu tenho a área de cada fragmento. E por fim eu tenho uma última variável, que na verdade é derivada de várias outras, ela é meio que um condensado, mas vamos trabalhar só com ela para ficar mais fácil trabalhar, que é o número de espécies de abelhas. O que eu imaginei fosse que esse pesquisador ou pesquisadora, essa pessoa, ela visitou esses fragmentos de mata e ela fez uma amostragem, usando o mesmo método de coleto, o mesmo insorção amostral em cada fragmento, para se estimar o número de espécies de abelhas. Mas poderia ser espécie de qualquer coisa que você quiser imaginar, porque na verdade os dados são inventados mesmo. Mas aí esse número, riqueza, é o número de espécies que essa pessoa encontrou de abelhas em cada um dos locais. Tudo bem? Beleza? Então tá aí. E o que a gente vai fazer com esse conjunto de dados? Ora, o objetivo dessa aula é que eu forneça para vocês material para vocês explorarem, mesmo que de uma maneira simples, já que nesse semestre a gente não pôde utilizar um programa mais avançado de análise de dados, eu quero que vocês avaliem de uma maneira simples os dados que vocês coletaram nos projetos de pesquisa de vocês. E eu quero trazer aqui exemplos de tipos de gráficos que vocês vão poder transportar, dependendo da natureza dos dados que vocês coletaram, para os projetos que vocês criaram. E é isso que eu quero fazer agora. Eu quero usar esse conjunto de dados como exemplo para brincar com isso. A gente pode olhar para esse conjunto de dados, fazer perguntas, e ao fazer essas perguntas a gente pode usar gráficos para iniciar a resposta. Normalmente a resposta final, ela vai ser obtida a partir do uso de um teste estatístico de hipótese. Mas a gente ainda não vai ver isso agora. Isso fica para aulas futuras. Mas nesse momento a gente vai iniciar essas respostas, a gente vai explorar as potenciais perguntas, as potenciais respostas para as perguntas que a gente vai fazer a partir de alguns tipos de gráficos que nós vamos fazer. Tudo bem? Belezinha? Então é isso. Eu vou dar uma rápida pausinha aqui, porque está muito quente, mesmo bebendo água eu estou suando, então eu vou ter que ir gravando isso aos poucos. E aí a gente vai, então, aos poucos trabalhar nesse sentido. Deixa eu chamar a atenção para uma coisa. Essa aula eu estou gravando num momento de um período letivo remoto, no qual, como eu já expliquei, a gente tem algumas limitações. Só que essa aula eu espero possa ser útil, tanto para pessoas que são de fora da minha disciplina, mas também para semestres futuros, onde de repente a gente vai voltar a uma certa normalidade ou ter mais recursos disponíveis. Então, pensem nessa aula como uma coisa intermediária. A gente está aprendendo a brincar um pouquinho com a estatística, a usar os recursos disponíveis no gerenciador de planilhas, mas é muito importante saber que vocês devem ir além disso. Mesmo que num dado semestre a gente não consiga fazer isso dentro do escopo da disciplina. Tudo bem? Beleza? Dito isso, deixa eu dar a minha tal pausinha e a gente já continua. Valeu! Beleza, galera! Então vamos seguir. Olha só, o primeiro gráfico que eu quero fazer com vocês é o mais simples de ser feito. Ele é muito fácil, muito prático e extremamente informativo. É um gráfico que a gente chama de gráfico de dispersão. Vamos lá. Vou dar esse nome aqui então. Mas deixa eu voltar atrás um instante. Eu falei que a gente vai pensar aqui nos gráficos como formas de começar a responder perguntas. Então vamos fazer uma pergunta? Existe uma expectativa muito comum na ecologia, na verdade tem um bocado de teoria por trás, tá bom? Para essa expectativa, mais do que vocês imaginam, porque é mais complexo ainda do que parece em princípio, que diz respeito a algo que a gente chama de relação especiária. De uma forma bem simplificada, é a expectativa de que para qualquer tipo de bioma, qualquer tipo de ambiente natural que você esteja estudando, uma área maior significa que você deve ser capaz de encontrar mais espécies. Por isso relação espécie-área. Então a gente poderia fazer uma pergunta. Será que fragmentos maiores têm mais espécies do que fragmentos menores? Só que aqui a gente precisa se lembrar da natureza das variáveis, né? Na verdade até a formulação da pergunta não é muito boa, porque eu não tenho fragmentos maiores e menores. Eu poderia até classificá-los, mas eu não preciso. Eu tenho fragmentos com diversos tamanhos. Então uma pergunta um pouquinho mais precisa seria, será que o tamanho do fragmento afeta o número de espécies que eu encontro lá? E aí eu posso elaborar uma hipótese de que existe um efeito e já elaborar uma predição, uma expectativa. Eu acho que quanto maior a área do fragmento em quilômetros quadrados, mais espécies de abelhas eu espero encontrar lá. Ou seja, eu acho que quanto maior a área, maior a riqueza de espécies. A forma da gente transportar isso para um gráfico, que a gente possa visualmente começar a explorar essa nossa ideia, se ela faz sentido, é um gráfico de dispersão. E o gráfico de dispersão, ele é em essência talvez o gráfico mais simples que existe para mostrar a relação entre duas variáveis, porque ele é um gráfico onde todos os valores que eu estou vendo aqui na minha planilha vão ser transportados diretamente para o gráfico, sem nada ser calculado de intermediário. Deixa eu mostrar para vocês, caso vocês ainda não tenham conseguido captar a ideia. Vamos lá no nosso menu de inserir gráfico. Eu vou usar o mesmo método que eu usei antes, que é inserir um gráfico em branco. Tá bom? Aí aqui a gente vai selecionar, ele tem o tipo de dispersão. Tá bom? Olha que legal. Aí eu vou pedir para ele colocar como eixo X a área. Percebam que eu já falei sobre isso. Será que eu já falei sobre isso? Eu acho que eu já falei sobre isso. Se eu não falei sobre isso, eu falo agora. Se eu já falei, eu só estou reforçando. Existe uma regra geral quando a gente trabalha com gráficos de duas variáveis, que é a seguinte. Se por trás desse gráfico existe uma predição, uma hipótese, uma ideia de que uma coisa afeta a outra, numa lógica de causa e efeito, como variável explicativa e variável resposta, então, por padrão, eu coloco a variável explicativa no X e a variável resposta no Y. A explicação no X, a resposta no Y. A independente no X, se vocês quiserem resgatar o termo da biomatemática, e a dependente no Y. Isso é uma regra geral, um... Como é que se fala? Não é protocolo? Ai, meu Deus do céu. Esqueci o nome. Mas, enfim, é uma padronização geral usada na estatística, que é extremamente útil, porque aí toda vez que você vai ler um gráfico que fala de uma hipótese, você já sabe como ler. É, seja lá o que for que estiver no X, tem algum efeito sobre o que está no Y. Ou seja, meu eixo X seria área. Então, vamos lá. Pá, peguei todos os dados. Aí, eu venho aqui. Isso é o eixo X, né? Aí, ele não chama de eixo Y, lembra? Ele chama de... Também não sei se eu já mostrei isso, mas eu acho que no Instagram ele também tinha essa terminologia. Ele chama de série, tá bom? Ele dá esse nome de série. Aí, para eu adicionar... Opa! Não, eu fiz errado. Ah, meu Deus, o que eu fiz? Volta, volta. Não, o eixo X ele já pegou, não tem problema. Série, eu acho que eu tenho que clicar aqui. Isso. Aí, o que ele chama de série vai ser o nosso eixo Y. Aí, eu dou OK. E, se eu olhar aqui, ó, o meu gráfico já deve estar aparecendo. Yes! Do jeitinho que eu quero. Aí, eu posso começar a personalizar, dar os nomezinhos e tudo mais. Estilo de gráfico aqui. Não, não preciso mexer com borda, nem nada. Beleza. Mas, os títulos do... Bom, lembre-se do que a gente viu antes, né? Existe alguma limitação óbvia, né? Quando eu estou trabalhando com o gráfico aqui dentro de um gerenciador de planilhas e mais ainda nesse gerenciador de planilhas do Google. Mas, existem algumas coisas que são, vamos dizer assim, obrigatórias, né? Título de eixo eu tenho que colocar. Então, aqui eu vou colocar área do fragmento. Tá bom? Eu vou colocar logo isso com uma fonte maior. Tamanho 16 eu acho que fica adequado. Depois, eu vou colocar no eixo vertical número de espécies. Poderia ser riqueza de espécies também. Também vou colocar isso como tamanho 16, tá? Beleza? Vamos lá. Aqui em série. Eu acho que, por padrão, ele usa uma bolinha muito grande. Eu gosto de diminuir o tamanho. Eu vou tentar aqui 4. Vamos ver como 4 fica. Para mim já fica mais legal. E eu prefiro uma bolinha preta. Um gráfico mais sóbriozinho. Mas aí é uma questão também de estética. Eixo esquerdo, tá certo. Eu não vou explorar isso agora. E provavelmente, pelo menos nesse semestre, a gente não vai ter tempo de explorar isso. Mas você pode depois brincar com a ideia da linha de tendência. Isso está relacionado a um teste estatístico chamado de regressão linear. Mas vocês podem brincar com isso de uma forma bem intuitiva. Ele está tentando mostrar o padrão dos dados. Mas isso fica para uma outra aula. Talvez não nesse semestre. Mas talvez quando você terminar o semestre. Mas se você quiser continuar acompanhando. E eu gravar aulas novas. Você pode acompanhar essas aulas para aprender isso. Aqui em legenda, eu não vou adicionar nada. Aqui em eixo horizontal, desculpa. O tamanho da fonte, eu acho que 12. Fica mais legal. Não preciso mexer aqui na escala, nem nada. Eixo vertical, também eu quero mexer no tamanho da fonte. Eu acho que 12. Ele alterou? E eu acho que é basicamente isso. Linhas de grade e marcações. As linhas de grades principais. Tudo bem, eu posso deixar. Eu não sou muito fã não dessas linhas de grade. Às vezes eu gosto de tirar. Opa! Aqui ele está tirando. Eixo horizontal. Ele não marca a primeira. Talvez tenha a ver com o ponto do qual ele está começando. Mas eu não quero ficar brigando com isso, não. Já tenho um gráfico razoável. E aí? O que vocês acham que é a resposta? Será que de fato, quanto maior a área do fragmento, mais espécies eu encontro? Olha, você pode olhar para esse gráfico, estudar, namorar, pensar um pouquinho. Mas a resposta bem resumida é que sim, existe um padrão. Agora, existir um padrão não significa que seja uma regra geral e perfeita. Porque na natureza as coisas não vão ser assim. Ou seja, entre fragmentos de mais ou menos o mesmo tamanho, eu sempre tenho uma variação no número de espécies encontrada. Mas se eu começo do início do gráfico e vou até o final, a gente vê isso claramente se a gente adicionar linha de tendência. Eu tenho uma tendência para que, apesar de terem algumas exceções bem fortes, de uma forma geral, é como se você tivesse uma nuvenzinha de pontos fazendo assim. Locais que têm fragmentos maiores parecem ter uma tendência a ter um pouquinho mais de número de espécies. Tem algumas coisas mais complicadas por trás desses gráficos, mas eu deixo para vocês explorarem. Vou dar uma dica. Experimenta fazer esse gráfico apenas para a mata primária separado e apenas para a mata secundária separado. O resultado vai ser muito interessante e vai te contar mais sobre o que eu queria mostrar quando eu criei esse conjunto de dados. Mas eu não vou fazer isso nessa aula aqui não, porque eu quero apenas simplificar e aqui a gente acabou de aprender então a fazer um gráfico simples de dispersão. Espero que vocês tenham curtido. Ele é um gráfico extremamente útil. Lembra do que eu falei de que esse gráfico mostra todos os dados? Caso vocês não tenham sacado isso ainda, isso é fundamental. Cada linha dessas é uma unidade amostral, é um fragmento. E cada fragmento então é um ponto aqui. Esse ponto aqui, esse cara aqui, está vendo? Eu tenho os valores aqui para ele, né? 59 no eixo X e 28 no eixo Y. Ele é um dos pontos que está aqui então. Será que eu consigo localizar ele aqui fácil? Aí já não é tão fácil. Não, não vou gastar meu tempo fazendo isso não. Mas é só para vocês entenderem então que, por exemplo, esse cara, 101 a área e 35 espécies. Ele está, deixa eu ver, ele é esse daqui, está vendo? Então cada linhazinha dessas é um ponto nesse gráfico. Nesse sentido, o gráfico de dispersão tem uma característica muito interessante, que é ele mostrar sem nenhum cálculo, sem nada intermediário, os dados para a gente. Então eles pegam esse conjunto de dados, perceba que olhar essas duas colunas com 50 linhas não é muito trivial. Não vou conseguir interpretar direito lendo esses números aqui, mas olhando para o gráfico eu consigo ter uma ideia. Gráficos são ferramentas poderosíssimas na estatística, que servem tanto para a gente ter uma compreensão. Lembra quando a gente definiu estatística lá no início, né? Os gráficos servem tanto para eu interpretar, chegar a conclusões, como eles servem também para a comunicação, para eu expor, para eu mostrar, ei, olha o meu resultado aqui. Eu não vou chegar em um congresso, ou numa sala de aula, ou para uma banca de defesa, ou qualquer situação assim, e virar e falar, ei, olhem aqui os meus dados. Eu vou chegar e vou falar, ei, olhem aqui o que os meus dados estão mostrando. Um gráfico vai ser extremamente útil para esse tipo de situação. Beleza? Legal? Joinha? Então é isso. Não, não é o fim da aula. É o fim de mais um momentinho da aula. Eu quero mostrar um outro tipo de gráfico ainda nessa aula de hoje, porque eu quero mostrar também o que a gente faz quando uma das nossas variáveis é uma variável categórica. E aí como que eu posso trabalhar com um tipo de gráfico que vai mostrar a relação entre uma variável categórica, que vai ser explicativa, e uma variável resposta, que vai ser quantitativa. Ou seja, a gente vai fazer outra pergunta. Essa é uma pergunta também extremamente simples. Eu vou perguntar se o tipo de ambiente afeta a riqueza de espécies. Ou seja, eu quero saber se o ambiente ser de mata primária ou de mata secundária tem algum efeito sobre o número de espécies que eu encontro. Beleza? Vamos fazer a preparação? Aí eu dou a minha pausa. Eu vou voltar aqui no menu dados, na aba dados, vou duplicar novamente. Já tenho aqui mais uma cópia. E aqui então a gente vai fazer outro tipo de gráfico. E aí a gente vai estar sujeito a algumas limitações que o gerenciador de planilhas traz para a gente, mas mesmo assim a gente vai conseguir trabalhar de uma forma bem legal. Mesmo dentro dessas limitações. Tá bom? Então vamos lá. Rápida pausinha. Para mim, não para vocês. E volto já. Valeu. Então galera, vamos lá continuar. Olha só. Os gerenciadores de planilha, eles não são muito poderosos normalmente em relação à possibilidade de gráficos. E o gerenciador de planilhas do Google, ele é razoavelmente limitado. Não, ele é bastante limitado nesse sentido. Mas a gente vai fazer um esforço para extrair o melhor possível deles. Existe um tipo de gráfico extremamente útil, mas muito, muito útil mesmo, chamado de boxplot. E eu mostrei esse boxplot em uma aula teórica, na qual eu falava sobre as medidas de posição. Mediana, quartis, percentis. Acontece que eu não tenho aqui, dentro desse gerenciador de planilhas do Google, um boxplot exatamente como eu queria. Mas ele tem um tipo de gráfico que é quase o boxplot. Vocês vão ver que ele é praticamente um boxplot, faltando apenas um elemento central, que é a mediana. Aí você vai pensar, poxa, um boxplot sem mediana pode ser útil? E eu diria que sim. Ele é um pouquinho mais limitado, mas ele consegue trazer algo sobre os dados que já permite você fazer alguma interpretação. Então eu quero mostrar aqui para vocês, rapidamente, como que a gente faz um... Vou dizer boxplot simplificado, na falta de um nome melhor, tá? Ele não é um boxplot verdadeiro. Um boxplot, ele tinha que ter uma mediana. Mas dentro da limitação desse gerenciador de planilhas do Google, ele é o melhor que a gente pode fazer. Ele é o mais próximo de um boxplot. E ele não é um gráfico de todo ruim. Ele quebra o galho. Ele pode ser bem razoável para que vocês possam interpretar algo a respeito da pergunta que eu fiz. Eu ainda vou tentar, na sequência, mostrar uma outra forma, que é fazer um gráfico na qual a gente possa usar uma medida como o próprio desvio padrão que a gente aprendeu. A gente não chegou a estudar o erro padrão em intervalos de confiança, então eu não vou querer mostrar isso agora. Mas, na verdade, não. Isso fica para o próximo gráfico. Bora, bora. Estou falando um monte de coisas sobre algo que eu devo fazer depois. Vamos socar no que eu quero fazer agora, que é montar essa lógica de um quase boxplot aqui. Como que isso vai ser montado aqui dentro da lógica do gerenciador de planilhas do Google? Eu vou ter que criar as estatísticas que eu quero que apareçam nesse gráfico. Então eu vou fazer isso criando aqui do lado uma linha para a mata primária. Eu vou até mudar os nomes. Vou chamar de mata primária. Aqui eu vou chamar de mata secundária, porque aí isso já vai aparecer no meu gráfico. E aí eu vou calcular os parâmetros que eu quero. Se eu fosse pensar nos dados para um boxplot, eu iria gravar primeiro a parte de baixo, que poderia ser o valor mínimo, ou poderia ser um percentil. Depende do seu interesse. Depois eu colocaria os dados do primeiro quartil. Vou colocar assim, abreviado. Depois iria a mediana, mas a mediana não aparece nessa opção de gráfico do Google. Então eu vou colocar o terceiro quartil. E por fim o valor máximo. Só que eu vou fazer isso separando mata primária de mata secundária. Como eu já tenho isso aqui separado, primário, depois secundário, eu não vou ter dificuldade em fazer isso. Valor mínimo vai ser igual. Aí eu vou colocar a função min, que é o valor mínimo. O valor mínimo para os ambientes de mata primária, de riqueza. Então eu vou pegar aqui com cuidado, até aqui, até 23, isso. Aí eu fecho parênteses e beleza. Depois eu vou fazer a mesma coisa para a mata secundária. O valor mínimo. Aí se quiser você pode também selecionar usando o mouse. Aqui, está aqui a mata secundária. Eu gosto de fazer usando o teclado. Está aqui. O menor valor registrado para a mata primária foi 16. O menor para a mata secundária foi 14. O primeiro quartil. Aí eu vou escrever quartil. E lembra, a gente já aprendeu a fazer isso. Aí eu vou pegar... Deixa eu só lembrar aqui, é isso mesmo. Não, eu coloquei query sem querer. Quartil, está aqui. É isso mesmo. Então eu vou pegar também aqui da mata primária. Só que aí eu vou colocar o argumento, né? É vírgula aqui ou é ponto e vírgula? É porque varia. Ponto e vírgula. Um. Porque aí ele vai saber que é o primeiro quartil. Está aqui. Gente, eu posso, se eu quiser, editar isso agora manualmente. Aí vai de cada um. Você pode repetir o procedimento ou você pode fazer o seguinte. Olha a malandragem que eu vou fazer. Eu vou colar. Eu vou clicar duas vezes. Só que antes eu vou olhar aqui, ó. Aqui é de D24 a D51. Então quer dizer que aqui eu posso simplesmente escrever D24 a D51. E depois, para o primeiro e para o terceiro quartil, opa, se eu fixar, não, não, não vou fazer isso não. Vou fazer de novo. Vou fazer aqui os dados de riqueza da mata primária. Agora é o terceiro quartil que eu quero. Vou repetir para a mata secundária. Eu vou fazer a mesma malandragem. D24 a D51. D24 a D51. Se você quiser ter certeza que ele está fazendo para os dados certos, você clica duas vezes. E aí você olha. Os dados vão estar marcados. Está vendo? É aqui. Mata secundária. Está certinho. Beleza. Massa. E agora o valor máximo, que é a mesma coisa. Opa. Max. Eu pessoalmente gosto mais de usar o teclado do que o mouse para essas operações, mas é uma coisa pessoal. Isso já me dá um resuminho das estatísticas descritivas. Está faltando a mediana. Ela faz falta para a nossa interpretação. Mas isso já me ajuda a entender um pouquinho os dados. Por exemplo, vejam que na mata primária os valores estão sempre maiores do que na secundária. Então eu pareço ter aí uma tendênciazinha para que mata primária tenha mais riqueza do que a secundária. Vamos jogar isso para o tal gráfico que eu falei que parece um boxplot, mas não é. Ou é melhor um boxplot sem mediana. O nome dele aqui, na planilha do Google, é gráfico de candlestick, gráfico de vela. É porque vai ter uma parte mais grossa que vai parecer o corpo da vela e uma parte mais fininha que vai parecer a pontinha. Mas seria uma vela meio cortada porque ela vai ter pontinha para cima e para baixo. Em essência vai parecer demais com o boxplot. Só vai faltar a mediana cortando ele ao meio. Eu vou fazer um teste. Talvez, se eu selecionar os dados, ele automaticamente entenda todas as posições no candlestick. Deixa eu ver. Se ele fizer isso, vai ser lindo, gente. Vamos ver. Se eu vier aqui e falar que eu quero esse gráfico. Não. Ele não detecta. Então deixa eu deletar. Eu não vou fazer selecionando. Eu vou pedir para inserir. Eu achei que ele podia pegar automaticamente para mim tudo, mas ele não pegou. Eu vou pedir para inserir o gráfico. Vou jogar o gráfico para cá. Eu vou mexer aqui um pouquinho com a minha visualização para eu poder selecionar tudo. Aí eu vou dizer que esse gráfico é esse tipo que ele chama de candlestick. E aí eu vou começar. Eixo X. O eixo X são apenas os nomes aqui. Mata primária e mata secundária. Dou ok. Beleza. Aí eu venho para o que ele chama de baixa. Que vai ser o primeiro intervalo de valores. Os valores mínimos. Dou ok. Aí o que ele chama de abrir. Eu vou pegar agora os dados do primeiro quartil. O que ele chama de baixa é até onde vai a pontinha de baixo. O que ele chama de abrir é a base da caixa. Então, se isso fosse um boxplot, seria o primeiro quartil. O que ele chama de fechar. Essas terminologias eu acho que tem a ver com coisas de bolsas de valores, com coisas de economia. O que ele chama de fechar vai ser a base de cima da caixa. E o que ele chama de alta vai ser a pontinha de cima. Aí, ó. Tá aí. Ele fez. Tá aqui o meu gráfico. Ó. Mata primária. Mata secundária. Eu acho essencial que a gente edite aqui os nomes dos eixos, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar no título do eixo vertical, número de espécies. E no título do eixo horizontal, tipo de ambiente. Tá aqui. Eu não vou dessa vez editar a fonte, não. Vou deixar assim. Olha que interessante. Eu começo a poder comparar as medidas de posição. Infelizmente, me falta a mediana. Mas eu começo a poder visualizar a diferença da mata primária para a mata secundária com base em algumas medidas de posição. Infelizmente, tem essa limitação. Isso não é um boxplot verdadeiro. Me falta a mediana. Talvez eu pudesse editar isso fazendo uma certa gambiarra, trabalhando com imagens. Mas eu não vou fazer isso aqui, não. Não é um boxplot de verdade. Mas quebra um galhão e permite eu começar a observar as diferenças entre a mata primária e secundária. Mas eu não vou parar por aí, não. Eu vou fazer um segundo gráfico com vocês, depois do meu rápido intervalo, que vai ser um gráfico de médias. Mas ele vai ser mais simples, talvez, de se interpretar do que isso. Ele tem menos elementos. Mas vocês vão ver que ele vai ser extremamente útil também para a gente pensar sobre essas diferenças entre a riqueza de espécies, entre a mata primária e a secundária. Tudo bem? Belezinha? Então, bora lá. Dá mais uma rápida pausinha. E aí a gente continua depois que eu parar por um instante. Bora! Oi, oi, gente! O que eu queria com essa aula? Eu queria mostrar como de uma forma, mesmo que simplificada, mesmo que de uma forma limitada, a gente pode extrair de um gerenciador de planilhas bem simples, como o gerenciador de planilhas do Google, gráficos que nos ajudem a interpretar os nossos dados. É limitado, é pouco, mas pode ser útil para vocês explorarem os dados de vocês, os projetos. Não se limitem aos gráficos. Usem o que a gente aprendeu nas aulas anteriores, nos gerenciadores de planilhas, o cálculo de estatísticas descritivas. Vocês sabem calcular, além do que, por exemplo, esse nosso pseudo boxplot mostra, vocês sabem calcular as medidas de posição. Vocês podem comparar medidas como mediana, quartis, percentis. Vocês sabem trabalhar com média e dizem o padrão, mesmo que a gente, no final, acabe não conseguindo transportar isso para um gráfico de uma forma satisfatória aqui dentro do gerenciador de planilhas. Vocês são capazes de trabalhar com os valores e interpretar esses valores. E, a partir disso, vocês vão trabalhar da melhor forma possível com os projetinhos de vocês. Tudo bem? Eu vou encerrando essa aula e, pelo menos nesse semestre, é possível que a gente realmente encerre o assunto por aqui. Mas, depois, para quem está acompanhando isso, talvez não no mesmo semestre que eu estou gravando ou acompanhando as videoaulas aqui no YouTube, vocês podem esperar que mais aulas vão vir na sequência, trazendo outros recursos e outras formas de explorar dados. E eu vou tentar buscar maneiras de mostrar isso, mesmo com as limitações que a gente tem do fato de que muitos de vocês podem, talvez, nem mesmo estar acompanhando essa aula em um computador. Então, eu vou ainda tentar achar outras soluções práticas para a gente. Vamos ver o que eu consigo encontrar para trazer aqui para esse modelinho de aula. Beleza, gente? Então, é isso, galera. Foi uma aula simples e rápida, mas eu espero que ela tenha sido produtiva para vocês. Alguns passos, eu sei que eu posso ter dado eles meio rápido, até porque a gente já aprendeu a fazer esses cálculos antes. Mas, qualquer coisa, revejam devagar, olhem de novo, voltem nas aulas anteriores para vocês serem capazes de reproduzir esse tipo de gráfico. Por mais que eles sejam limitados, eles podem ser extremamente úteis. Beleza? É isso aí, então, gente. Um abração e até a próxima aula. Valeu!